Eu venho aqui hoje contar um pouco para os senhores o que é o projeto de lei do crédito de carbono, apelidado de crédito de carbono. O mundo olha hoje para o Brasil com olhos curiosos e também olhando o que nós estamos fazendo em prol do meio ambiente. E o mercado de carbono é muito importante porque ele vai regulamentar as emissões de gás carbônico, as emissões de gases de efeito estufa e as verificações também de atividades que retenham o carbono da atmosfera, do meio ambiente. Então a intenção desse PL é trazer mais segurança jurídica para um mercado que já existe, que é o mercado voluntário de carbono e tentarmos com isso acelerar e aumentar as nossas verificações, as nossas vendas de créditos de carbono para o mundo. O mercado internacional está olhando para o Brasil principalmente por conta da capacidade de crédito de carbono que a gente tem. Mas é importantíssimo que uma lei dentro do Congresso Nacional, e no momento que a gente está vivendo, da cúpula do clima mundial em Glasgow, a COP26, é importantíssimo que a gente mostre para o mundo que nós estamos preocupados com essa segurança jurídica, e estamos preocupados em como a gente vai verificar esse crédito de carbono internamente. Também existe uma criação de um comitê interministerial da mudança do clima e crescimento verde, já regulamentado por lei e decreto anterior. A gente também tem que garantir que outros sistemas promovam dados abertos para poderem conversar com esse sistema brasileiro de comércio. É importantíssimo dizer também que esse sistema não vai ter função para validar, verificar e qualificar projetos. Isso vai ser feito por uma terceira parte independente. Ou seja, não vai ter controle governamental sobre o crédito de carbono. Isso é importantíssimo para que dê mais tranquilidade para aquelas pessoas jurídicas ou pessoas físicas que que queiram comercializar os créditos de carbono. Muito importante também dizer que a gente não está criando mercado obrigatório nesse momento. Por quê? Nós temos um mercado hoje no Brasil, na região Sudeste e Sul, que estão preparados para poder receber essa obrigatoriedade do crédito de carbono, do mercado de carbono. Porém, as regiões Norte e Nordeste, elas não estão preparadas por enquanto para vir esse crédito, esse mercado obrigatório de crédito de carbono. Então, a gente teve uma preocupação de fazer o seguinte. Hoje está sendo discutido na COP26 a entrada do mercado mundial dentro do livro de regras do Acordo de Paris. Dentro do Acordo de Paris, os artigos 6.2 e 6.4, eles tentam regulamentar o mercado obrigatório de crédito de carbono. Mas o fato é que o mundo ainda não entrou num acordo em relação a esse mercado mandatório. Então, a gente não pode querer, aqui no Brasil, impor o mercado mandatório nesse momento, já que a gente não está preparado como um todo, o Brasil como um todo, para poder regulamentar esse projeto de crédito de carbono no mercado obrigatório. Então, a gente cria um mercado voluntário. Mas o mais interessante é o seguinte. Preocupado com a meta que foi registrada, inclusive, na COP26, de neutralidade de carbono em 2050, a gente cria um dispositivo dizendo o seguinte. Aqueles pessoas jurídicas e físicas que quiserem negociar créditos de carbono, eles têm que aderir a um compromisso de neutralidade de carbono em 2050. Com isso, a gente mostra para o mundo que não só o governo federal registrou um compromisso de neutralidade de carbono, mas também o Parlamento Brasileiro está preocupado com essa meta de neutralidade em 2050 e, para isso, aqueles que querem negociar créditos de carbono precisam aderir a esse compromisso de neutralidade. Isso para 2050. Se esse projeto, se esse Acordo de Paris, nos termos do artigo 6.2 e 6.4, forem fechados agora nessa COP26, então o Parlamento Brasileiro e esse sistema brasileiro de direitos de emissões vai ser regulamentado em até dois anos para que a gente possa passar a ter o mercado mandatório no Brasil. Mas, até lá, a gente fica com o mercado voluntário disponível para aqueles que quiserem comercializar os seus créditos de carbono, tanto para o Brasil quanto para o mundo, porque a gente vai estar verificando todas as regras internacionais para que esse crédito de carbono tenha segurança jurídica para o mercado financeiro, para quem está vendendo, para quem está comprando e, principalmente, para quem quer exportar esse crédito de carbono, ou seja, vender para o mercado internacional. A gente deixou de fora as micro e pequenas empresas, que, conforme definidas nos termos do inciso 2, do artigo 3º da Lei Complementar 1.2.3, essas micro e pequenas empresas ficam de fora, já que elas não têm tamanho suficiente para poder bancar um projeto e entrar no mercado mandatório. Elas podem também comercializar, eventualmente, se tiver geração de crédito, mas elas não entram no mercado mandatório. O que seria esse mercado mandatório para que as pessoas que estão nos assistindo, os deputados também entendam? Basicamente, aqueles que emitem gases de efeito estufa, eles vão ter um limite para a emissão de gases de efeito estufa. E esse limite vai ser pré-determinado de acordo com a nossa NDC, as nossas regras nacionalmente determinadas de créditos de carbono. Importante destacar que essas emissões vão ser inventariadas durante o período que tiver o mercado voluntário. Então, durante esses dois anos, até a regulamentação do mercado mandatório, a gente vai ter os inventários sendo colhidos das pessoas físicas e jurídicas em relação às suas emissões de gases de efeito estufa, para que possa ser dado um teto, de acordo com a nossa NDC, nacionalmente determinada, o teto das nossas emissões, para que a gente chegue à neutralidade em 2050. Com as emissões tendo um teto para aquelas empresas ou pessoas físicas e jurídicas que emitem, a gente vai ter uma permissão de emissão, um teto para isso, e que, se ele ultrapassar esse teto, ele vai ter que comprar crédito. Mas isso é para a gente se preocupar para o mercado futuro, ou seja, depois que o livro de regras for fechado e depois que o mercado mandatório entrar no Brasil. Nós temos também, já no artigo 7º, ficando determinado que as receitas oferidas por quaisquer pessoas jurídicas nas comercializações de RVE, ou seja, dessas verificações de emissão, ficam isentas de contribuição para o financiamento da Seguridade Social, com fins para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público, PIS-PASEP, e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Também, a renda e os proventos de qualquer natureza oferidos por quaisquer pessoas físicas ou jurídicas nas operações envolvendo as verificações de emissão, elas vão ficar isentas de imposto de renda pelo período de 30 anos, ou seja, um grande incentivo para que as empresas e as pessoas físicas possam entrar nesse mercado. E estamos revogando também o inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 16, que trata do seguinte, das concessões de florestas, para que essas concessões, tanto as futuras quanto as anteriores que têm concessão de floresta, poderem também comercializar crédito de carbono. Ou seja, é um grande incentivo para que a gente entre no mercado internacional, para que a gente garanta uma receita extra para o Brasil, sem gerar tributação, ou seja, é o ganha-ganha, todos vão ganhar com essa nova lei. Gostaria de ressaltar aos líderes aqui presentes da importância de nós votarmos isso, esse projeto o mais rápido possível e levarmos para a COP26 um texto redondo e que dê visibilidade para o Brasil, para esse mercado internacional, esse mercado emergente, em que o Brasil tem tudo para ganhar excelentes visibilidades nacional e internacionalmente com créditos de carbono. Um grande abraço a todos, obrigada, e pedimos também ao pessoal que está em casa poder conhecer um pouco mais o texto, divulgar para que o mercado nacional possa conhecer. e peço, presidente, que esse discurso vá para a Voz do Brasil. Muito obrigada. Está encerrada a votação. Encerrada a votação do requerimento de urgência. Sim, 355. Não, 6. A matéria está aprovada. Deputada Carla Zambelli. Obrigada, presidente. Eu queria só agradecer aos colegas que acreditaram nesse projeto para votar urgência, dizer da importância dele. Amanhã estou indo para a COP26, em Glasgow, e estarei disponível pelo celular para todos os líderes, já que fui designada a relatora de plenário dessa matéria, para que a gente possa negociar durante o final de semana e votarmos essa matéria tão importante na segunda-feira e chegarmos lá em Glasgow como um país que tem um parlamento preocupado com esse tema, preocupado com o meio ambiente, preocupado com as questões internacionais, ambientais, e para que a gente possa mostrar ao mundo que estamos nos preparando para, principalmente, atingir a neutralidade do carbono em 2050. Então, me coloco à disposição de todos os líderes. Agradeço, mais uma vez, o deputado Evair, que, inclusive, vai ler o voto na segunda-feira aqui em plenário. E agradeço a senhora também pela sessão da palavra, presidente. Muito obrigada. Parabéns, deputada Carla. Espero que a vossa excelência faça um trabalho de sucesso na COP, como sempre. Aprovado, então, o requerimento de urgência para apreciação do projeto de lei 528 que regulamenta o mercado brasileiro de redução de emissões. E esse mercado, esse projeto, vai regular a compra e a venda de créditos de carbono no Brasil.